11h35, já de volta ao vivo dos estúdios da TV Inter, mandando um abraço muito especial à comunidade Vila Nova. Fica ali no Iranduba, nas proximidades do Furo do Paracuba, onde está a Dona Rosa, que ontem recebeu o Rude, o nosso Schwarzenegger Van Damme Super Ultra Power, para jogar bola. Só que o Rude não joga nada e teve que voltar mais cedo. Um abraço especial para toda a comunidade Vila Nova, lá no Furo do Paracuba, em Iranduba. Um abraço especial para o meu amigo Chico, que está bom, nosso grande empreendedor da comunidade São João do Careiro da Vázia, preparando aquela grande festa. É a Festa da Vazante da Comunidade São João. Seu Chico, está todo mundo na expectativa aí para a primeira festa da Vazante, que o senhor está preparando aí no que está bom na comunidade São João. Um abraço especial para o senhor e para toda a sua família. Por enquanto, o seu Chico, a Dona Rosa, quem está acompanhando a gente em Iranduba, no Careiro da Vázia, no Careiro Castanho, em Manaquiri, Manacapuru. Todo mundo, sem exceção, vai acompanhar a dica de Márcia Lasmar nesse horário em que dá uma fome. Fala a verdade, Marcinha. A gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no Agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo, por exemplo, que lá em casa a gente conhece essa marca e ela é uma delícia. Gente, eu estou falando de trigolino. Eu aposto que você aí já conhece. E se não conhece, aproveita lá que vai fazer as compras do mês e coloca na lista. Não deixa de incluir trigolino na sua lista. Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Tem creme cracker para o café da manhã. Tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio. Tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca, viu? São perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde. E tem os wafers, que por si só já são incríveis e dão um toque especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino. Pode procurar. Trigolino é tudo de bom. É de dar água na boca. Minha gente, Trigolino. Nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você. Na tela do programa da comunidade, nós vamos trazer informações neste momento de mais um acidente de trânsito na capital que tirou a vida de uma pessoa, desta vez um mototaxista. A passageira dele ficou presa entre as ferragens de uma motocicleta embaixo de um ônibus. As imagens chocam, impressionam e também alertam, como a gente observa na reportagem. O acidente foi na avenida Beira Rio. Segundo testemunhas, este ônibus colidiu com o mototaxista Clênio Santana Lopes, que estava com a passageira Lisete Maciana Farias. O motoqueiro foi parar embaixo do coletivo. A passageira ficou ferida e encaminhada ao hospital João Lúcio. O filho do mototaxista disse que o pai saiu cedo para trabalhar e não voltou mais. É uma sessão de injustiça, assim. E eu vejo, assim, o Detran, tudo isso acontece. Todo dia tem gente que morre no trânsito, é atropelada e tudo mais. E não acontece nada. O acidente foi por volta de uma da tarde desse domingo e chamou a atenção dos curiosos. Esta moradora conta que a imprudência dos motoristas tem sido comum por aqui. Tem horas que o ônibus vem em alta velocidade. Olha, aqui já várias vezes ele sobe aqui, né, coisa. Quando tem essas festas que eles fazem, né, aí eles sobem aqui a calçada. Os mototaxistas da área afirmam a insegurança desse cruzamento. Aqui mesmo eu cheguei a quase ser batido pelo ônibus mesmo. Se eu não tivesse freado, o cara tinha me batido desse mesmo jeito aí. Mas o motorista negou que a imprudência tenha sido dele. Eu estava parado, fui desembarcar o passageiro, olhei, observei. Para a gente fazer uma convenção dessa, a gente não pode sair em alta velocidade, porque isso aqui é uma convenção muito perigosa, é um cruzamento. Quando eu fiz a convenção, ele via em alta velocidade. Infelizmente, não deu para ele desviar. Então, ele acabou entrando debaixo do ônibus. Ainda no local, era possível ver os destroços da moto. Veja só que imagem forte. A gente tem mais uma vítima de acidente de trânsito. E é difícil a gente imaginar uma cena como essa, um acidente como esse, e não falar da imprudência. É a imprudência no trânsito que continua levando pessoas à morte, que continua ferindo pessoas e lotando as unidades traumatológicas dos nossos hospitais. Essa é a grande realidade. Isso precisa mudar. E só vai mudar quando cada um dos motoristas que fazem parte do nosso trânsito tiverem a noção da responsabilidade que eles têm. Seja o mototaxista que transporta o passageiro, seja o motorista de ônibus que transporta muito mais gente ainda. Márcia. Amaral, eu acho que a gente está passando por um momento muito complicado. A gente está passando por um momento complicado com relação a muitas mortes que têm acontecido no fim de semana. A gente vai trazer isso aqui ainda hoje no programa. E com relação ao nosso trânsito também não é diferente. Eu acho que a gente está, a gente precisa modificar algumas regras do nosso trânsito. É preciso se rediscutir algumas situações para se chegar a essa inibição no cometimento de infrações de trânsito. Por que eu digo isso? Porque alguém errou. Aqui é óbvio que alguém errou. Alguém não respeitou as leis de trânsito. Alguém não respeitou as regras do departamento de trânsito. Alguém errou. Porque se ninguém tivesse errado, se todo mundo tivesse atuado de forma correta com relação ao trânsito, não tinha uma morte e uma ferida a essa altura do campeonato. Então, isso precisa ser discutido sim. A nossa cidade está sem as nossas lombadas eletrônicas, está sem os nossos redutores de velocidade. E agora, algumas formas que o departamento de trânsito está encontrando para punir quem está cometendo infrações de trânsito é usar o nosso sistema de monitoramento de câmeras. Mas isso só é um passo, sim. Tem que se achar um meio de se monitorar as pessoas que estão no nosso trânsito. Mas é preciso atuar com mais insistência, principalmente com relação à velocidade. Existe aqui a denúncia de que o mototaxista estava em alta velocidade. Vai se avaliar se quem estava em alta velocidade, de repente, quem não olhou na hora de fazer a conversão foi o ônibus. Isso aí é um laudo que vai ter que dizer de quem era a responsabilidade, afinal de contas. Mas que houve o erro, houve. E o nosso trânsito não pode ser um local de mortes. O nosso trânsito tem que ser um local de ir e vir das pessoas, com segurança. Então é importante que todos os meios para se trazer essa segurança até o nosso trânsito sejam tomados. Tudo que tiver que ser tomado vai ter que ser tomado. Porque o que não pode é o trânsito continuar desse jeito, com mortos e feridos. Amaral. O que também me chama a atenção aqui, Marcia Lasmar, isso é gravíssimo. Gravíssimo do ponto de vista da administração pública. É que todos os moradores aqui, sem exceção, relatam problemas neste cruzamento. É um cruzamento mal sinalizado, é um cruzamento que tem problema e que tem quase todo dia algum tipo de acidente. Ora, como que não se toma providências em um cruzamento como esse da Avenida Beira Rio, ali no Coroado, para colocar um semáforo, a presença de um agente de trânsito, para de alguma maneira trazer ordem para uma área que está em crise. E a crise está aqui. A prova da crise de trânsito nesse cruzamento é a morte. É o abarroamento de uma motocicleta junto com um ônibus, que causou a morte de uma pessoa, de um pai de família e de um trabalhador. Independente da velocidade em que ele estava, de quem ele carregava, houve uma morte e isso precisa ser apurado. Mais ainda, mais ainda, precisam se tomar providências imediatas com relação ao risco que existe nesse cruzamento. Ou vão esperar mais uma vez outro acidente acontecer e outra pessoa morrer para tomar providências? É a minha pergunta. Vamos em frente com o agora. São 11 horas e 43 minutos. Márcia Lasmar já está prontinha com... Com quem mesmo, Márcia? Tem que tomar a alça grande do cofre! É o segredo do cofre! São 11 horas e 43 minutos. Você que está com a sua cabeça, já pegou a caderneta, falei no início do programa para deixar você preparado com a caderneta na mão com todas aquelas dicas do nosso querido Ivan Nascimento, que é o diretor do programa. Coloca a vinheta aí, Cris. Segredo do cofre no ar. E dentro do cofre vai ter um Samsung Galaxy Tab 3. Como disse a Mara Augusto no início do programa, né? Estou colocando aqui, fazendo oficialmente aqui a colocação do nosso Tab 3 aqui dentro, que é um oferecimento da Bruno Celular, assistência técnica especializada em iPhone, Blackberry, Palm e HTC. A Bruno Celular fica lá no centro e traz para você um orçamento grátis. Vai lá, porque todo mundo lá é especialista, especializado em celulares e smartphones para prestar todo o atendimento para você e para o seu equipamento ali, para você não ficar na mão, não ficar isolado das redes sociais. São 11 horas e 44 minutos. E você que está aí, aqui para esse lado aqui, aê, mais um pouquinho, pronto. Para você que está aí do outro lado, pega o telefone e liga 3307-3954. Esse é o número do nosso segredo do cofre, 3307-3954. Pode ligar para participar, para você poder ganhar um Samsung Tablet. Olha só que legal, Tab 3 Galaxy, para você aí ficar conectado com as redes sociais, fazer pesquisa escolar também, né minha gente? Não vamos só pensar no Facebook, Instagram, nada não, né? Tem também pesquisa da escola. São dois números ímpares, dois números pares. Os números não se repetem, são quatro dígitos e você fica aí muito atento. É um ímpar, par, par e ímpar, é isso diretor? Ímpar, par, par, ímpar. Essa é a dica aí que o diretor já deu. Está relembrando para você aí voltar a se familiarizar com o segredo do cofre, que dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular. 3307-3954, é o telefone para contato, para você ligar para cá e ganhar o Super Tablet, se você acertar a combinação do cofre. Ele já deu várias dicas, viu minha gente? Quase, chegou muito perto essa combinação aqui, que você aí do outro lado vai ligar e vai participar, porque aqui dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada em iPhone, Blackberry, Palm, HTC. Vamos lá para a Vila da Prata! Alô! Oi! Oi! Bom dia, tudo bem? Oi, alô! Tudo! Com quem eu estou falando? Me ouve só pelo telefone, desligou... Acho que ele ligou errado, diretor. Ligou errado. Ele devia estar ligando para pedir almoço e errou a ligação. Vamos lá, 3307-3954, é o telefone para contato para você que quer participar do Segredo do Cofre. Aqui dentro tem um Super Tablet, Samsung Galaxy Tablet, e você pode ligar... É, é, Ricardinho, é isso mesmo. E você pode ligar do Vila da Prata, Aleixo, Coroado, pode ligar aí que a gente está aqui para receber a sua ligação de todas as zonas da cidade. Vamos lá para a zona sul da cidade, Cachoeirinha. Alô! Oi, bom dia! Bom dia! Com quem eu estou falando? Francisco! Tudo bom, Francisco? Fala da cachoeirinha, né, Francisco? Isso! Dica para o Francisco, diretor. Espera aí, Francisco, espere lá. Espere lá que o diretor vai dar a dica. Não tem o número 1, é contigo, diz aí os números. 4! Número 4! 3! Número 3! 2! 2! 3! Número 6, meia dúzia, é isso? Atenção! Errou! Que bem! Não acertou o Francisco da Cachoeirinha, não tem problema não, porque tem Segredo do Coffee hoje para dar e vender. Você que está aí do outro lado pode ligar e participar. E Francisco pode ligar de novo também, viu? Quem já ligou e participou do Segredo do Coffee, se descobrir qual é a combinação, pode ligar de novo para participar, não tem problema nenhum não, porque você liga quantas vezes você quiser, até a gente descobrir aqui qual é a combinação do Segredo do Coffee. Diretor sabe, de cós salteado, eu não sei se eu ainda lembro não. Depois é que eu vou testar aqui para ver se eu ainda lembro, se eu tinha descoberto junto com o Carlinhos aqui. Tu não lembra, Carlinhos, da combinação? Lembra mesmo, né, Carlinhos? Ele lembra, mas quem não lembra aqui sou eu. Aqui dentro tem um Samsung Tablet com oferecimento da Bruno Celular, liga, participa 3307-3954, a gente já recebeu a ligação do Vila da Prata, da Cachoeirinha, o Francisco, e você do outro lado pode ligar porque o diretor já deu dica, hein? O diretor já deu dica. IMPA, é isso diretor, começa com o IMPA. IMPA, PÁ, PÁ e IMPA. Confere? E não tem o número 1. IMPA, PÁ, PÁ, IMPA e não tem o número 1. Vou atender agora a ligação do São José, não se esqueça que atendendo a ligação, bem animado, bem feliz, o diretor se anima logo também e dá dica para você. Alô? Alô? E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Diz quatro números aí, com quem eu estou falando? Com o Deyson. Deyson? É. Deyson, me diz quatro números, vai lá, é contigo. Cinco. 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 Cinco de novo? Meia três. Meia três. Atenção! Não acertou o Deyson, lá do São José. Os números não se repetem, falei no início, hein? Preste atenção às dicas, porque elas é que te ajudam a descobrir aqui a combinação do cofre. Amanhã tem mais, são 11 horas e 49 minutos, você que está aí do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo. Vou lá tentar abrir esse cofre, já já a gente está de volta. Tchau. 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 Tchau.